Oi, amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja tudo bem-vindo, prazer. Sou Yara Morena. Bom, gente, vou mostrar pra vocês um vlog daqui da minha cidade, Garça, interior de São Paulo. Começou a abrir à noite, né? E a gente, né, teve um motivo pra ir, né, na cidade. Bom, fui comprar algumas coisinhas que estavam precisando aqui pra casa, né? E o Yago estava atrás de um carro de polícia, gente, é isso mesmo. Aí entramos nessa loja, meu Deus do céu, aí já ficou um rinho. Na primeira loja que entramos, assim que chegamos na cidade. Já ficou um rinho aí, gente, nessa loja. Misericórdia. Aí fotos, né, com o Papai Noel, porque Natal, gente, é a época mais linda desse ano iluminado. Bom, amigas, vocês vão ouvir uns gritinhos de fundos, né? Porque vocês sabem que aqui nessa casa tem uma criança, a casa é viva, então... O Yago tá ali no fundinho, no quarto, jogando. Então, vocês vão ouvir uns gritinhos aleatórios aí. Bom, enfim, voltando aqui ao assunto, mostrando aí pra vocês. Tem bastante coisa nessa loja, gente. Sabe as lojas do japonês? Então, aqui na minha cidade tem bastante loja de japonês. Aí me encantei por essas unhas aí, meninas maravilhosas, tá? Comprei algumas que não valeu a pena, que eram as mais baratinhas, essas de R$5,50, tá? Porque elas quebram muito fácil, saiam muito fácil. No mesmo dia que eu coloquei, já tive que tirar, porque não valeu a pena. Foi R$5,50 jogado fora no lixo, não compensou. Mas é bom, né? Que a gente aprende com os erros, né? Nunca mais vou comprar essas daí decoradinhas. Aí estava dando uma olhadinha nas velhinhas também, de aniversário. Até porque, né, ia ser o aniversário do meu filho mais velho, né? Aí pegamos o que tinha que pegar. Gente, na hora que a gente passou no caixa, misericórdia. Falei, nunca mais. Falei, vamos embora direto. Nem queria ficar mais na cidade. Fiquei até triste. Mas, enfim, né? É sobre isso, tá tudo bem. Final de ano, né, gente? Ai, janeiro, coitado de nós. Meu Deus. Aí fiquei, né, dando uma olhadinha aleatória. E o tempo, gente, estava muito calor, muito abafado, viu? Estava marcando chuva. Vocês acreditam, meninas? Porque aqui estava um tempo quente, 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 quente. Que vocês não têm noção. Hoje, que eu estou editando esse vídeo aqui, já está frio, já choveu. É uma loucura, mas é isso. Aí aqui eu já estou na lojinha de todos. Bom, amigas, aí estava bem no centro, tá? Que eu fui até a sorveteria com aquele milkshake, aí, ó. A gente parou na praça da igreja pra ele tomar o milkshake dele. E o tempo já estava mudando. Ele estava começando a ventar bem e relampear. Aí tinha uns brinquedinhos montados aí bem no meio da praça. Bom, gente, a minha cidade aqui é cheia de praça. Logo em seguida, a gente viu que o tempo já estava mudando. Fomos até o mercado, né? Eu fui pegar algumas coisinhas que estavam precisando aqui em casa, né? Para os meninos que estavam faltando. E ir atrás de leite condensado e creme de leite na promoção, né? Porque vocês sabem que eu gosto de uma promo, né? Então, quem não gosta, né, gente? É isso. Aí, peguei o que estava precisando no momento, né? Que eu achei, assim, o preço mais razoável. E todo mercado que tem promoção, gente, eu vou, tá? Eu fico sempre atenta aos folhetinhos diários do dia e fui em busca do... Estava na promoção. Aí, aqui, estava procurando algum hambúrguer baratinho que, como eu ia chegar em casa já tarde, né? Não ia fazer janta, não estava animada. Aí, comprei algumas coisinhas para estar fazendo um lanchinho de janta na hora que eu chegasse em casa. E foi isso. Aí, peguei meio só o que estava baratinho, creme de leite, pão para as crianças que estavam precisando aqui. Aí, no final desse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês as comprinhas que eu fiz hoje no centro. Apesar que a gente não teve muita sorte, né? A gente ficou no centro até oito e meia, porque aí começou a chover, a ventar. Aí, eu resolvi ir embora, né? Porque a cidade vai ficar aberta, né? Umas duas semanas aqui à noite, então dá para voltar com mais tempo, mais tranquilo, sem chuva. E é isso, gente. Aí, fui e peguei também um pouquinho de presunto e queijo, né? Para ficar um lanchinho bem gostoso. Peguei a salsicha também, que aproveitei que estava na promoção. R$ 9,90 ou R$ 10,00 e pouquinho, alguma coisa assim. E o queijo, gente, misericórdia, que isso? Um rim, R$ 44,94 quilo. Deus é mais, misericórdia, socorro, Deus. E é isso, né, gente? Tudo caro. Aí, já estávamos a caminho do caixa e partiu para casa aqui, ó. Aqui é a prefeitura da minha cidade, ó. Colocou umas luzes aqui super coloridas. Já estava pingando bastante, gente. E a chuva estava querendo engrossar, sabe? Começou a ventar, pingar. E olha essas luzes aqui na prefeitura. Ficou perfeito, né? Gente, Natal é maravilhoso, né? Melhor época do ano, eu amo. Tudo iluminado, colorido, né? Parece que tudo ganha vida, ganha cores, né? Brilho. Ai, eu adoro. E aqui é isso. Mais praça, né, gente? Porque aqui na minha cidade tem um monte de praça. E aqui estamos indo para casa, meninas. E assim que chegar em casa, tá bom? Eu mostro todas as comprinhas para vocês de hoje. Até daqui a pouco. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estava R$ 9,90. Um pouquinho de mortandela. Um pouquinho de queijo. 200 gramas de queijo. De presunto. Aquela breza que eu vou estar querendo fazer outra feijoada, né? Esses leites condensados aqui que estavam com o precinho bom. Estava R$ 4,99. E os cremes de leite. Estava R$ 2,29. Esse R$ 2,89. Dois pouquinhos esse daqui. E o requeijão Carolina, que ele é muito bom. Por sinal, estava com o precinho bom também. R$ 4,00. Ah, e alguma coisinha, gente. Não me lembro. Aí peguei bisnaguinha, né? O Iago estava assim. Está meio assim embaçadinho porque eu passei álcool, tá? Aí hambúrguer. Para eu estar fazendo lanchinho. Peguei essa linguicinha vermelha também. Estava R$ 10,02. Que eu gosto muito também de estar colocando ela na feijoada. Um pedacinho de bacon. Pão de forma, né? Em casa aqui, gente. Para as crianças, eles comem rapidinho. Então, isso daqui também estava com o precinho bom hoje. Estava R$ 7,00. Eu aproveitei e peguei. Porque o pão por lá estava... Estava caro. Estava R$ 8,00 e pouco. Não peguei. Peguei um mate, porque eu gosto bastante. Aí eu fui em outra lojinha, né? Que a gente estava atrás de carrinho de polícia e foi Iago. Aí eu comprei esses dois cloques aqui para ele. Já pensando na escola, né? Ano que vem. Que é maravilhoso, gente. Isso daqui para ir para a escola. Estava R$ 25,00 baratinho. Peguei algumas unhas aqui aleatórias. Nessa daqui, ó. Vermelhinha de R$ 11,00. Essa daqui de R$ 7,50. R$ 7,50. E essa daqui eu comprei para fazer o teste. Ver se vai dar certo na minha unha. Porque, não sei. R$ 5,50. Porque estava baixinho. Peguei algum chaveirinho. O Iago pegou esse. Eu peguei esse. E esse daqui. E esse de pomponzinho. Aí peguei esse cheirinho também para casa. Vou deixar lá na sala. Estava na promoção hoje. Com um precinho bom. R$ 8,00. E esse daqui é um do carrinho que o Iago pegou. Ele pegou, comprou três carrinhos. Tudo negocinho de apertar lá. Tudo de polícia. Aí passei na lojinha de 12. Peguei esses vasos aqui. Que eu estou precisando trocar minha plantinha de vasos. Sabe? Precisando trocar essa daqui. Que eu ganhei da minha vizinha. Tirar desse vasinho aqui. Que ela quer o vasinho de volta. Aí eu vou colocar num vasinho desse daqui. E essas daqui. Outra para me plantar. Outra plantinha. Estava na frente. Está com o vasinho pequeno. E esse daqui. E outra plantinha aqui. É três por doce. Então foi isso, gente. A gente não deu muita sorte, né? E peguei esse relógio também. A gente não deu muita sorte. Porque começou a chover, né? E estava muito calor hoje, gente. Muito calor mesmo. Mas é isso, né? A cidade começou a abrir hoje. Até as dez. Aí a gente foi. Mas... Creio que eu vou voltar. Na outra semana. Para mostrar a vila do Noel. Do Papai Noel para o Iago, né? Mas gastar mais não. Chega de gastar agora. Meu Deus. Então é isso. Que Deus abençoou hoje. Deu tudo certo, né? Que não falte no meu lar. Nem no lar de ninguém. Amém. Que assim seja. Agora eu vou colocar essas coisinhas no lugar. Vou fazer um lanchinho para a gente. Sabe? Porque eu não vou fazer janta. Aí eu vou colocar essas coisinhas no lugar. Guardar, né? Vou fritar um burguinho. Um ovo. Presunto e queijo. E se eles quiserem a mortandela. E é isso. Vai ser nossa jantinha. E uma copa. Que a gente comprou que está na geladeira. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vlog de hoje. E se Deus quiser amanhã tem mais. Vou deixar um beijão para todos. E até o próximo vídeo. Um beijo. Um abraço. E fui. Um beijo. Um beijo. Obrigado.